Olá, sejam bem-vindos ao programa Aprender e Estudar em Casa. Sou Carlos Semedo, professor de Matemática, nono ano. Hoje vamos falar sobre potência de expoente inteiro. Atenção, potenciação. O que é uma potenciação? A potenciação é uma operação matemática baseada em produto, na qual todos os fatores são mesmo números real. Exemplo, 7 vezes 7 vezes 7 vezes 7. Temos aqui, 7 vezes 7 vezes 7 vezes 7. O 7 repete 4 vezes. Então, o número real que se repete é chamado de base da potência. E a quantidade de vezes que ele se repete é denominada de expoente da potência. Ora, 7 vezes 7 vezes 7 é igual a 7, 7 repete 4, 4 vezes. Ok? Então, 7 de expoente, 4. A base é o número que se repete, o expoente é o número de vezes que a base se repete. Quanto a isso, estamos perante a potenciação, que é uma operação matemática baseada em produto de fatores, no qual os fatores são os mesmos números real. Basta ver aqui, é o mesmo número que se repete. 7 é a base da potência. Acabamos de ver aqui, que a base da potência é o número que se repete. O expoente da potência é o número de vezes que a base se repete. Entendido? 7 é a base da potência, é o número. E 4, neste caso, é o expoente da potência. Atenção, como é que se lê? 7 de expoente, 4. Ok? 7 de expoente, 4. Certo? 7 é a base, 4 é o expoente. Entendido? Bem, de uma forma geral, as potências são definidas como A de expoente, N. A repete, N vezes. A repete, N vezes. A, veja, 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 N vezes. Ou seja, a base é A, o expoente é N. A repete, N vezes. Ok? O expoente é o número de vezes que a base se repete. Neste caso, a base repete N vezes. Agora, vamos ver as propriedades de potência. Nesta aula, vamos ver quatro propriedades. A primeira propriedade. Produto de potência de mesma base. Multiplicação de potência com as mesmas bases. Mantém-se a base e somam-se os expoentes. Repito. Multiplicação de potência com as mesmas bases, com a mesma base. Mantém-se a base e somam os expoentes. Temos aqui A de expoente, N. A é a base, M é o expoente. Vezes A de expoente, N. Basta ver. Estamos esperando a multiplicação de potência com a mesma base. Base A. E expoente, M. Temos aqui M. Expoente, M. E no outro caso, temos aqui expoente, N. Expoente, M e N. O que é que vamos fazer? Expoente é diferente. Vamos manter a base e vamos somar os expoentes. M mais N. Atenção, M e N, potência Z, com A potenciante aos números reais. Entendido? É a nossa primeira propriedade. Exemplo. 2 de expoente 3, vezes 2 de expoente 2. Qual é a base? 2. Basta ver. Temos aqui o produto de potência com a mesma base e expoentes diferentes. O que é que vamos fazer? Vamos manter a base, certo? E vamos somar expoente. 3 mais 2, certo? 3 e 2 são expoentes. Vamos somar. 3 mais 2. 3 mais 2 dá 5. Então, 2 de expoente 5. Agora, na definição, vimos que 2 de expoente 5. Nesse caso, 2 repete 5 vezes. A base repete com o só antinúmero de expoente. Então, 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2. 2 repete 5 vezes. A base repete 5 vezes. O expoente é o número de vezes que a base se repete. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, vezes 6. E 16 vezes 2 dá 32. Sendo assim, acabamos de ver a nossa primeira propriedade e o nosso primeiro exemplo. Propriedade 2. Produto de potência com o mesmo expoente. Multiplicação de potência com o mesmo expoente, certo? Mantém-se o expoente e multiplicam-se as bases. Atenção. Mesmo expoente, expoente M. Bases diferentes. Base A e base B. O que é que vamos fazer? Vamos manter expoente e vamos multiplicar as bases. Já sabem que M pertence a Z e AB pertence a R. Exemplo. 2 de expoente 2, vezes 3 de expoente 2. Ora bem, basta ver que, de facto, tem mesmo expoente. Qual é o expoente aqui? 2, certo? Então, o que é que vamos em ambos? E potência aqui, 2 de expoente 2 e 3 de expoente 2. Ambos têm expoente 2. O que é que vamos fazer? Vamos manter expoente e vamos multiplicar as bases. 2 vezes 3 dá 6. 6 de expoente 2. Ora, 6 de expoente 2, já sabem que 6 repete duas vezes. É 6 vezes 6. E 6 vezes 6 é igual a 36. Entenderam? Muito bem. Vamos ver a nossa terceira propriedade. Divisão de potência de mesma base. Divisão de potência com a mesma base. Mantém-se a base e subtrai-se expoente. Ora, temos aqui divisão de potência com a mesma base. Base A, base A. Expoentes diferentes. Expoente M e aqui expoente N. O que é que vamos fazer? Vamos manter a base e vamos subtrair expoente. Ok? Manter a base e subtrair expoentes. E já sabem que M, N é pertencente a Z e A pertencente a R, excepto zero. Certo? A não pode ser zero. Bem, exemplo. 4 de expoente 5, dividir por 4 de expoente 3. Olha, tem a mesma base. Qual é a base? 4 de expoente 5 e 3. O que é que vamos fazer? Vamos manter a base e vamos subtrair expoente. 5 menos 3, certo? 5 menos 3. E 5 menos 3 é 2. Agora, 4 de expoente 2. 4 repete 2 vezes. 4 vezes 4. E 4 vezes 4 é igual a 16. Ok? Entendido? 4 vezes 4 é igual a 16. Por último, a nossa última preparada de hoje. Ok? Divisão de potência com o mesmo expoente. Divisão de potência com os mesmos expoentes, mantém-se expoentes e dividem-se as bases. O que é que vamos fazer aqui? Olha, expoente tem o mesmo expoente, expoente M e M. Tem bases diferentes. Vamos manter o expoente e vamos dividir as bases. Com M, N potência entre Z e com AB potência entre R e com B diferente de 0. Exemplo. 6 ao quadrado a dividir por 3 ao quadrado. Basta ver que tem o mesmo expoente. Qual é o expoente? 2. Bases. Bases são diferentes. O que é que vamos fazer? Vamos dividir as bases e vamos manter expoente. 6 a dividir por 3, expoente 2. Manter expoente. O que é que vamos fazer? 6 a dividir por 3, dá 2. Então ficamos com 2 ao quadrado. Na definição, vimos 2 ao quadrado é 2 vezes 2. E 2 vezes 2, já sabem que é 4. Entendido? Bem, acabamos de ver 4 propriedades. Multiplicação de potência com a mesma base, expoente diferentes. O que é que vamos fazer? Manter a base e somar o expoente. Multiplicação de potência com expoente... Multiplicação de potência com expoente com a mesma base e base diferente. Vamos manter expoente e multiplicar as bases. Divisão de potência com a mesma base e expoente diferente. O que é que vamos fazer? Manter a base e subtrair expoente. Divisão de potência com o mesmo expoente e bases diferentes. Vamos manter o expoente e dividir as bases. São 4 propriedades que acabamos de ver. O que é que vamos fazer agora? Agora vamos resolver. Exercício. Aplicando sempre que é possível a propriedade da multiplicação e da divisão. E simplificar o mais possível. Temos aqui exercício A. 2 ao cubo vezes 3 ao quadrado. Exercício B. 4 de expoente menos 45 a dividir por 4 de expoente menos 48. C. 10 ao quadrado a dividir por 5 ao quadrado. A linha D. 1 sobre 4 ao quadrado vezes 1 sobre 4 ao quadrado. Vocês têm um tempinho para resolver. Tchau. Então, passamos à resolução. Resolução A. Ora, temos aqui 2 de esplente 3 vezes 3 de esplente 2. Estamos esperando a multiplicação. Tem a mesma base? Não. Aqui a base é 2, aqui a base é 3. Então, não tem a mesma base. Vamos ver se tem o mesmo esplente. Tem o mesmo esplente? Também não. Então, não podemos aplicar as propriedades. O que é que vamos fazer? Vamos aplicar a definição. Certo? A base repete com o seu antinúmero de esplente. Então, 2 repete 3, 3 vezes. E 3 repete 2, 2 vezes. Atenção. 2 vezes 2, vezes 2. 2 ao cubo é 2 vezes 2, vezes 2. Vezes 3 ao quadrado. 3 vezes 3, vezes 3. Atenção. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, dá 8. 3 vezes 3, 9. Repito. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, dá 8. Vezes 3, vezes 3, dá 9. 8 vezes 9, é igual a 72. Atenção, pessoal. Atenção. Fiz propositalmente para ver se não temos a mesma base e o mesmo esplente. Podemos perfeitamente aplicar a definição para resolver problemas. Porque nem sempre vamos encontrar expressão com a mesma base e com o mesmo esplente. Ok? Entendido? Bem, vamos passar para o exercício a linha B. 4 de esplente menos 45 a dividir por 4 de esplente menos 48. Estamos perante divisão de potência com a mesma base. Vamos ver aqui, olha. A mesma base e esplentes diferentes. O que é que vamos fazer? Vamos manter a base e subtrair esplentes. 4 menos 45, menos, menos 48. Atenção. Menos 45, menos, menos 48. Atenção. Menos, menos. Menos vezes menos dá? Dá mais. Então, menos 45, mais 48. Menos 45, mais 48. É igual a 3. Então, ficamos com 4 de esplente 3. E 4 de esplente 3, já sabem que a base repete com o seu antinúmero de esplente. É 4 vezes 4, vezes 4. 4 vezes 4 dá 16. 16 vezes 4 dá 64. Entenderam? Bem, vamos passar para o exercício C. A linha C. 10 de esplente 2 a dividir por 5 de esplente 2. Estamos perante divisão de potência. Neste caso, com os mesmos esplentes e bases diferentes. A regra, o que vamos fazer? Vamos manter esplentes e vamos dividir as bases. 10 sobre 5 de esplente 2. 10 dividido por 5 dá 2. Então, 2 ao quadrado. Pela definição, 2 ao quadrado é 2 vezes 2. E 2 vezes 2 é igual a 4. D. 1 sobre 2 ao quadrado, vezes 1 sobre 2 ao quadrado. Atenção. Atenção. 1 sobre 2 ao quadrado, vezes 1 sobre 2 ao quadrado. Estamos perante uma potência. Vamos ver. Tem a mesma base? 1 sobre 2. E 1 sobre 2? Tem a mesma base, sim. Tem mesmo esplente? Também tem mesmo esplente. Então, qual é a propriedade que vamos aplicar? Sabemos, sabendo que estamos perante uma situação de multiplicação de potência com a mesma base e também mesmo esplente. O que é que vamos fazer? Vamos manter a base e somar o esplente? Ou vamos manter o esplente e multiplicar as bases? O que é que vamos fazer? Ok. Vamos resolver separadamente em cada uma, utilizando cada uma das propriedades, certo? E no final vamos tirar a conclusão. Ok? Bem, vamos manter a base, certo? E somar o esplente. 1 sobre 2, vezes 1 sobre 2. Manter a base e somar o esplente. 2 mais? Mais 2. 2 mais 2, 4. Ficamos com 1 sobre 2, de esplente, 4. Pela definição. 1 sobre 2 repete 4 vezes. 1 sobre 2, vezes 1 sobre 2, vezes 1 sobre 2, vezes 1 sobre 2. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 1, 1. Certo? 2 vezes 2, 4. 2 vezes 2, 2 vezes 2, 4. Desculpa. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2 dá? 16. Então, o resultado vai ser 1 sobre 16. Atenção, o resultado se aplicarmos a propriedade. Manter a base e somar o esplente. Ou, agora, vamos manter o esplente e vamos multiplicar as bases. 1 sobre 2, vezes 1 sobre 2, de esplente, 2. Manter o esplente e multiplicar as bases. Atenção, a outra propriedade. 1 vezes 1, dá 1. 2 vezes 2, 4. De esplente, 2. Atenção. 1 sobre 4 ao quadrado é 1 sobre 4, vezes 1 sobre 4. 1 vezes 1, dá 1. 4 vezes 4, 16. Então, qual é a conclusão? Podemos concluir que, tanto aplicando a propriedade de manter a base e somar o esplente, ou aplicando qualquer uma das propriedades, desde que não cometemos erro de cálculos, vamos encontrar o mesmo resultado. Entenderam? Agora fica aqui, desafio para casa. Utiliza, sempre que é possível, as propriedades da multiplicação e divisão para simplificar as seguintes expressões. A linha A, 5 desplente 8, a dividir por 5, desplente 6. A linha B, 1 sobre 3 ao quadrado, vezes 1 sobre 4 ao quadrado. Então, em casa, vocês vão resolver esses dois exercícios, utilizando as propriedades que vimos aqui, com toda a calma, com toda a paciência e qualquer dúvida, entrem em contato com os vossos professores. Bem, hoje vimos, em torno ao estudo, de potência de expoente inteiro. Vimos que potenciação é o produto de números real, certo? É a multiplicação do mesmo número real. Vimos que a base repete consoante número de expoente. Vimos também que, vimos quatro propriedades. Vimos, multiplicação de potência com a mesma base e expoente diferente. Vamos manter a base e somar os expoentes. Vimos, outra propriedade, multiplicação de potência com o mesmo expoente e bases diferentes. Vamos manter expoentes e vamos multiplicar bases. Também vimos divisão de potência com a mesma base e expoentes diferentes. Vamos manter a base e subtrair expoentes. Por último, vimos propriedade de multiplicação, divisão de potência com o mesmo expoente e bases diferentes. O que vamos fazer? Vamos manter expoente e vamos dividir as bases. Também resolvemos exercício, onde tivemos oportunidade de aplicar as regras, certo? As regras de potenciação. E, para terminar, ficou registrado um desafio para casa. Assim foi a nossa aula de hoje. Da minha parte é tudo. Espero que a aula tenha sido esclarecedora. Qualquer dúvidas, entrem em contato com os vossos professores. Não se esqueçam das recomendações dos agentes sanitários. Lavar as mãos com água e sabão. Usar as máscaras. E evitar aglomerações das pessoas. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto